Urra! Ô, Britney, tia, tu tá igual aquelas bonecas que nós colocamos na estante de madrugada, tu acorda e fala Meu Deus, sei que você... Maravilhoso, gente. Ai, Britney, você não vai pra aula hoje? Ai... Tá doente? Ah... Greve! Meu Deus, tanta greve! Essa menina não vai aprender nada, mãe. Ah, você que vai aprender? Porque ela vai pra escola todo dia, ela não aprende, com uma peça faltando. Não tá em greve, não. O carro de que eu não quero ir. Por quê? Por que não? Porque não, não é resposta, Capitão Caverna. Ah, é? É sim, resposta, porque a senhora sempre usa com a gente. Quando eu peço pra sair, a senhora não deixa. Eu não posso falar, porque eu sou mãe, eu falo o que eu quiser. Tá bom. Sai do meu caminho, Tamagotchi! Querido, Britney, mas você não vai pra escola. Você ama a escola. Amava! Do verbo amor. Palhaçada? Ainda bem que eu amo essa palhaçada de escola. Que isso estuda, estuda, estuda pra continuar na merda. Não quero mais estuda. Tá bom? Você vê os ator aí. Tem um monte de ator formado, ele se forma. Ele se forma aí, negócio de advogado, se forma em medicina, aí os ator vão ganhar dinheiro quando faz novela. O que adianta estudar? Eu não concordo. Ator estuda muito, sim. Veja o meu caso, a minha experiência. Eu faço aula de canto, dança, interpretação, xing, balé, dança do ventre, história do teatro. E por isso continua pobre. Não ia perder nada. Tá. Onde tá indo aí? Ei, tá indo aonde? Olha aqui, o almoço tá pronto. Tá ouvindo, Cal? Eu sou surda. Não quero jantar, não quero almoçar. Meu Deus, mas se põe azeite até pedra, tu come, Brit? É mesmo, não chora não, piora pra tu e piora pra gente. Não chora, é? Primeira pra essa garota, esse olho de amulafacão, é tão olhuda. Sinceramente, ela não falou mãe, ela falou estrogonofe. Eu não quero comer. Tá chorando por quê? Eu tô com fome. Como é que é, Albert? Como é que é essa história? Aí eu falo, tu come, não quero comer. Aí tu chora, tô chorando, tô com fome. Ah, pra porra, né? Ainda bem que eu nasci homem, porque mulher é um bicho estranho, esquisito. Essa questão do nascer homem bateu na trave, né? Mãe, por favor, vocês já viram que tá na internet? Eu vi. A Brit viralizou e tá transmitindo doença pra todo mundo. Mais ou menos isso. Caraca, não é nada disso. A gente tava falando disso aqui agora há pouco, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que arrumar uma psicóloga pra conversar com a Brit, pra elevar a autoestima dela. Eu tenho uma pra ir de casa. Bola, Marraia, boa. Mas a gente também precisa ajudar, viu? É, principalmente a senhora, dona Graça. A senhora precisa mostrar pra Brit o quanto ela é bonita, entendeu? Não vou conseguir. Não, eu sou mãe, mas não vou mentir. Não consigo. Calma aí, calma aí. Isso aí gera depressão, brother. Sim. O bullying já levou várias pessoas a se suicidar. Verdade. Não! 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 Calma! Não faz nada! Calma! Calma! Que isso, mãe? Eu só ia amparar minha franja! Ai, graças a Deus. Gente... Não, não para não que vai ficar pior... Não, não, não. É, a mamãe tá falando que você... Tá... Você é... Tá lim... É 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 limpa! Não! Limpa! 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 Não, mãe! Que querença! É limpa! É limpa! É limpa! Não! Sim! Sim! Muito linda! Jura! Que lindo! Que lindo! É... É... Que lindo! Que lindo! É linda mesmo! Mãe, pelo amor de Deus! Cara, foi difícil pra cacete! Nossa, o contrário é a vontade do meu corpo! Que isso, mãe! Sou a filha! A tua filha? Queria ver se fosse tu! Eu não! Essa foi minha, eu queria... Daqui! Tá! Ô! Por que que tá se vestindo assim, Ozzy Osbourne? Você vai pra onde assim, Brit? Meu Deus do céu! Alguém tira o fone do ouvido, senão ela vai ficar... Vai lá amarrar! Tira o fone dela! Vou tirar não, vai você! Eu nem me atrevo! Vai que morre! Calma! Brit! Brit! Para! Para! Me deixa aqui! Tá maruco? Me dá a minha faca! Me dá a tua faca! Quer que eu faça um pãozinho pra você? Eu corto aqui, querida! Eu quero! Quer manteiguinha? Eu quero! Eu vou botar café! Eu vou botar café! Ah, tá café! Bota café! Vou botar café! Vou botar café! Fézinho! Eu quero que eu faça um leite! Que leite! Não tem leite! É pão com manteiga! Como é que tá? Querida, tá linda! Eu vou tomar naraste! Vai aonde, linda? Eu vou tomar naraste! Tá lá! Gente, se ela for pra lá e se jogar a galá. Gente, e se ela se afoga na piscina? E se ela se enforcar com o varal? Segura! Brit! Calma! Ih, gente, para! Vocês são tudo esquisito! Tem certeza que é a gente que tá esquisito? Senta, irmã! Olha aqui, não vai pra laje, não! Sabe por quê? O tempo tá ficando fechado, vai chover! É! Isso é motor de moto, né, gente? Tá o maior sol na laje! Pra ir pra uma tempestade, é um pulo só! A crosta terrestre não tá legal o planetário! É o planetário! Tu vê aqui de cima! Planetário! Não quero café! Tá ruim! Tá ruim! Esse ponto tá duro! Filha! Cadê a filha mais bonita? É tu! Bonito? Tá! A mais bonita é tu, Sarah! Não, é você! Não, é você! Você, Edri! Travou? Ê, mãe! Aqui o presente pra filha! Pronto! Parabéns! Parabéns, mãe! Eu tô orgulhosa de você! Que lindo! Ê! Eu gostei! Nem lembro o que é! O que será? O que será? Caramba! Um capacete, mãe? É! Gente, mas a Britney não tem moto! Não sabe nem andar de bicicleta! É, gente! Mas é porque eu tô estudando sobre bullying, né? E eu vi naquele filme, o Extraordinário... Aí, no filme, o garoto vai pra todo lugar, ele vai com um capacete, entendeu? Pra esconder... Cara, você estudou tudo errado! A mensagem do filme é o contrário disso, sacou? Meu Deus, mãe! Eita, que legal! Eita, lindo! Brum, 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 brum! Ih, deve ser a psicóloga, né? Deve ser, deve ser. Gente, deixa que eu atendo que eu tenho a coisa da dinâmica pra atender. Vai, vai, vai! Ai, linda! Tá linda, mas eu tô no power hand rosa. Tá... Halilu! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eu sou a Bernadette, a psicóloga que chamaram, amiga de Maraia. Fala aí, fala aí! É Marraia o nome dela, né? Maraia da dupla. Maraia Maraísa. Não tem problema, não tem problema! Tu tá coisando ela? Tu já coisou? Eu conheci ali a freudiana dela ali. A freudiana? É tu que vai mudar a cara da minha filha, é? Não, não tem nada a ver com mudar a cara, nada a ver. Ela veio aqui pra ajudar na autoestima. Ela vai trabalhar a mente da Brite, a mente. Exatamente. Não vai ter como mudar. Não é isso? Exatamente. Mas você vai mudar na autoestima? Não podia ter uma coisinha melhorzinha pra coisar? Uma mulher mais ajeitadinha? Ei! Oi, Bernadette! Tudo minha mãe é boba! Minha mãe não entende. A paciente é essa aqui, ó. Não tô doente! Eu só vim aqui pra conversar com você. Eu não quero conversar! Não, mas a gente pode. Você pode ficar calada, né? Não pode ficar calada, não. Que o P eu paguei, ela vai falar pra cacete. Pode ser. Pode ser. Porra! Olha só, o Marraia tem que chorar que ela tem razão. O cara diz que hoje em dia com os meus parceiros eu uso camisinha. Tô parando sério. E hoje eu estou no tipo assim, estacionamento rotativo. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. Olha aqui, quem é que está aqui ensinando essa porra pra viva porcina? Como é que eu vou saber? Porque você é o estacionamento mais visitado da comunidade, né? Só tava querendo preencher meu vazio. Mas vai explodir. Mãe! Olha aqui, Brit, eu quero saber tudo o que aconteceu. Mas não me fala aqui, porque aqui os vizinhos têm ouvido. Todo mundo tem ouvido. Mastimou as pessoas que te vi assurdar. Caraca, meu Deus, meu Deus! O que é que foi? Tiro! Que tiro? Isso é foco. Chegou a substância nova. Mentira, é festa junina! Maico, olha a cobra! Cadê? Cadê? É mentira! Palhaço. Vem pra cá. Faça pra cá. Vai que é o Rock Santeiro. Vai pra lá. Caraca, que roupas são essas, hein? Comprei, querida! Você tá roubando? Tudo de marca, querida. Duty Cabana, Gucci, Praga, tudo de marca. Praga é tu. Eu quero saber que tu tá roubando, me fala. Claro que não, né? Mãe, tá maruca, dorme livre. Olha aqui, Brit, fala muito de novo. Eu não quero filha minha sendo creitomaníaca, tá? Pelo amor de Deus! Parar. Tá com carteira assinada? Ainda não! Caraca, estou em período de experiência. Ô, Brit, como é que tu arrumou esse emprego aí, hein? Ai, arrumei como uma pessoa normal. Arruma! Só que normal tu não é, né? Palhaçada, velho. Tá me chamando de palhaça, querida? Palhaça. Eu escutei ele e tu tava falando que tá com problema no pneu careca? Tô com problema no pneu careca. É? Tá precisando de pneu novo? Tô precisando de pneu novo. Tô precisando de uma mulher nua, na realidade, mas eu tenho que pagar o pneu. Tô aqui, ó. Compre os pneus novos, tá precisando de pneu novo. Compre os pneus novos, tô precisando de pneu novo. Caraca, meu irmão, isso aqui dá pra pneu novo. Dá pra botar uma mulher nua saindo do pneu novo e dá pra pagar o motel. É isso. Aproveita e abastece. Vou abastecer a martinária. Meu Deus! O que foi? Você não sabe quem que eu vi. Meu Deus, o quê? Um rato. Barata. Gambar. Que não é pior. Pior, meu Deus, é pior. Pior nude da Brit. Querido, quem já viu, meu caminhão, reclamou. Querida, quem já viu, morreu. Meu Deus, vocês não sabem quem. Quem? 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 Raimundo Nonato. Não, você é na escolinha. Lá eu faço o Batista. Trabalho muito bonito. Você também. Fazer o Marcel caiu do céu. Muito legal. Foi um trabalho. Gente, peraí. A minha mãe é o seu Batista. O meu pai é o seu Batista. Eu sou filha dos Batistas. Abaixa a britinha. Abaixa, abaixa. Abaixa o que? Abaixa, abaixa. Tu vai fazer a Sara. Tá. Que? A cachorra? É, porque tu tá mais próxima do mundo animal. Vai. Olha aqui, mãe. Ela tá me comparando com a cachorra, Maiko. Vai, vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Mãe, espera que eu vou fazer a pose do verão pra receber essa mulher. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai. Esqueci minha chave. Ai, graças a Deus. Oi? Pode entrar. Oi, dona Márcia. Oi, dona Márcia. Tudo bom? Que surpresa feliz, viu? Só se for pra você, né? Você me disse que a sua casa era no centro. A sua casa é na favela. Não, é no centro da favela. Vou pedir pra você falar comunidade. Então você tá de palhaçada com a minha cara, entendeu? Eu só não pego a Sara e vou-me embora porque realmente eu preciso deixar ela aqui porque eu tenho que visitar minha mãe que tá doente. Graças a Deus. Oi? Oi, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Oi, querida. Tudo bem? Maiko Marrone Jackson. Como vai? O que a senhora veio fazer aqui? Eu só vim mesmo pra trazer aqui o remedinho dela porque a Sara precisa tomar. Ela é muito, coitadinha, estressada, sabe? Ansiedade, né? Isso, muito ansiosa. Então ela precisa tomar, assim, são cinco gotinhas ao dia. Cinco gotas. Que isso acalma, entendeu? Ansiedade baixa. Cinco gotas? Cinco gotinhas. Mãe... Ei, 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 ei! Você tomou o remédio da minha cachorra? Eu estou provando uma degustação. Pode deixar que eu dou. Vai viajar fazendo a tua viaja tranquila, mãe. Peraí, peraí. Como é que ela está? Ela está bem, está tranquila. Está serena. Está sossegado, uma morgija. Jura? Meu Deus, que gracinha. E ela está onde? Ela está dormindo. Está dormindo? Está dormindo? Foi Dudu. Jura? Oi, está a naninha ali. É mesmo? Cadê ela? Está aqui. Cadê? Está dormindo? Peraí, gente. Por que ela está coberta desse jeito? Está muito quente aqui dentro. Ai, eu estou com frio. Olha, minhas feitas. Chegou? Nossa, frio horrível. Uma Azul chegou a falar isso no jornal. Foi? Eu estou tomando um sozinho quente. Vou pegar meu cardigan. Cara, eu estou sentindo o maior calorão. Não, porque... Hormônios, né? Eu tenho muitos. Eu também. Tenho muito calor. É calor? É febre. É zica. Zica está cheio. Menina, um surto de zica na comunidade. Corre, corre. Oh, meu Deus. Horrível. Ó, vou falar mais, hein. Tem o tiro aí das quatro horas. Bandida aqui, ó. Calma, porque olha, eu acho que ela está quieta demais. Não, ela está quieta demais. E está gorda. Gente, como engordou a minha cachorra. Arrosnou pra você estar arrosnando pra mamãe. Não, não, não. Não está arrosnando, não, mamãe. É pigarro. Mas é melhor a senhora ir lá, porque faltam três minutos. Bandida aqui, ó. É. É? É, vai. Três minutos? É assim, marca a hora? Por quê? Aqui o crime é organizado. Não é bagunça. Gente. Ele é o pior que tem nesse horário. Esse tiroteio, ele tem nome. É, por quê? Ele é Cosme Damião. Por quê, meu Deus? Porque distribui bala pra todo mundo. Olha a fada, hein? Eu já posso falar pras minhas coregas que eu sou vegana, né? Porque eu não vejo carne nessa casa há um tempão. Para de falar isso, tá maluca? Quer que os vizinhos pensam que nós é pobre? Mas eles já moram aqui há um tempão. Acho que eles nunca perceberam. Ela tomou. Sei lá, por favor. Eu nunca te pedi nada. Meu canal vai ser um sucesso. Ah, não vai me ajudar? É. Então tá bom, eu sou palhaça. Eu vou te bloquear. Ridícula. O que que foi, Maiko? Ninguém quer ser modelo no meu canal. Ninguém vírgura. Não. Porra, Maiko. Não. Maiko, ó. Eu posso ser sua modelo? Qual propaganda tu cagou varsa? Podia fazer propaganda de pomara de hemorróida. Acho que tu acha que eu tenho cara de farmacêutica? Não, de hemorróida. Mas, Brit, você sabe que você tem razão. Porque assim, eu te maquiando pode ser igual àquele quadro. Transformação. No caso da Brit, é desobsessão. Olha aqui, eu vou ter que ir agora, porque eu tenho que decorar umas falas. Ai, mãezinha, me ajuda. Tá, eu te ajudo. Filho, você já tá falando com os artistas? Sim, alguns. Você encontrou o Luciano? Contrei. O do nariz, o Hulk. Fala com ele. Eu queria fazer que ele fizesse um lado oscilar aqui pra gente. Tá, ele tava até olhando pra mim. Mentira. Eu vou te falar. Colada. Brit, vem comigo. Esse meu canal agora tem que dar certo. Custe o que custar. Bri, isso aqui é tendência das blogueirinhas, tá? Porque ele funciona assim, como um rímel, eu... Delineando... Sombra... Coqueluche... Coisa toda... Sabe? Batom... Ai, Maiko, batom aqui no vermelho, que é a cor da mulher fatal. Amor, olhar pra sua cara já é bem fatal. Tá? Acabou, Maiko? Pronto. Tá. Tá bonita? Tire suas conclusões. Maiko, tu arrasou, viado! Maiko, com essa maquiagem eu posso fazer qualquer campanha. Que campanha, Brit? Com essa cara a única campanha que você pode fazer é aquela de fundo de cigarro. Tu já postou o vídeo? Tá louca? Imagina, se eu postar esse vídeo eles vão me denunciar por mau uso. Ô, Maiko, olha só. Eu acho que você tá se estressando demais com esse negócio de inveja de Pablo e de Sarah, tá? Isso ainda vai acabar contigo. Você tá me tomando com... Isso vai acabar comigo, mas antes eu vou acabar com certas pessoas, Brit. Calma aí. Maiko, o Pablo tá fazendo coisa errada. E agora? Calma, amor. Eu vou fazer o que meu coração manda. Alelu? É da polícia? Maiko Mahoney Jackson. Se eu queria fazer uma denúncia anônima... Não. Sim, eu sou anônima, querida. Lembra do Pablo Escobar? Pablo... Tá dando voltinha aqui na comunidade de novo. Aham, tá bom. Lida com isso. Beijo, tchau. Pronto. Falei tudo. Maiko, eu não acredito que tu denunciou o Pablo. Ué, ele não vivia me denunciando quando eu fazia Carla Pérez aqui na comunidade? Claro, tu tinha três anos. Isso não veio ao caso. Agora eles vão ver quem é a queridinha da mamãe. Bicha ordinária. Extraordinária. Eu posso trabalhar lá. Eu posso fazer a mulher barbada. Se tu acha que tá pequena, eu posso tomar mais hormônio que ela cresce rapidinho. Ih, Fibu. O que é isso, companheiro? Foi você que pegou meu hormônio? Não peguei nada, tá, Marraia? Quer dizer, pra que eu vou tomar um hormônio que é ruim e deixe um gosto amargo na boca? Meu irmão, vou te matar, meu irmão. Pega uma rada. Pelo amor de Deus. Caralho, Marraia, 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 Marraia. Tá bom, foi só um guarinho, mas nem fez efeito. E essa voz do Traveco? Que voz do... E essa barba, brother? Nunca consegui ter essa barba. Vejosa. Não, é que cada organismo reaja de uma maneira. Tá justo pra cá. Olha aqui. Vamos parar? Vamos pra essa palhaçada? Eu, hein? Porra! Brite 1, Marraia 2, Moacir 3. É, porque eu não fiz nada de errado. É verdade. Quem fez de errado foi eu. Casei contigo. Muito bom! Parabéns, família! Sabe o que foi isso, amor? Bom, a gente ensaiou essa cena pra você. Porque assim, toda a nossa família é artista. Tem pra tudo. Tem o velho, tem ali a Sapa, tem a Estranha, tem a mamãe que é maravilhosa. Nossa, tô podre. Meu Deus, usa posto, Michael. Oi, hallelu! Tudo bom? Tudo bom. Querido, eu sou Michael Marrone Jackson, tudo. Tá mais um. É, eu sou o único artista da família. Você deve ser o Haroldo. Exatamente. Querido, não tem nenhuma vaguinha pra mim lá no teu cerco? Eu tenho um trabalho lindo de corpo. Eu vou te fazer a pose do verão pra você ver. Não! Eu vou fazer a pose! Não vai fazer! Não vai! Já fiz? Não vai fazer! Olha aqui, a única coisa que você sabe alongar é esse cabelo de Nemo. Emo! O que que eu falei? Nemo! E o que que é? Emo! E o que que eu falei? Nemo! E o que que eu falei? Nemo! O que que é? Nemo! 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 Ah, vai pra porra! Vai pra porra, Remo! Para aí! Olha aqui, eu vou embora, tá? Com o meu amorzinho. Que ele tem que descansar. Não, 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 não! Tu não vai embora nada. Aquele ainda não falou da minha vaga era no circo. Que vaga, gente? Infelizmente, a vaga de mulher barbada já foi preenchida. Poxa! Não tem poxa, não. Porque a Britney não pode sair, não. Porque ela pede dinheiro comigo no sinal. E pra mim é importante. Entendeu? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, olhando bem pra você, olhando assim... Tá. Tem uma vaga assim e é maravilhosa! E o salário você nem imagina. É, o mundo! Que legal! O salário é uma fortuna. Senta aí. Faça questão de servir petiscos. Ô, Marraia, vai comprar alguma coisa, vai. Mas por que eu? Porque você é o homem da casa. Ei, ei, ei. Peraí. Peraí. Se ela é o homem da casa, eu sou o quê? É o encosto que baixou em mim e não quer subir.